Um, dois, três, quatro, cinco... Esquerda, 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 direita, direita, esquerda, 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 direita, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda... O que? Macarroni, Macarroni, deixa-me fazer a intro, deixa-me fazer a intro. Tá, ok, pode. Tá? Prontos. Eu não sei fazer a intro, é que eu já estava jogando. Ah, bandida! Eu percebo que os morais da atua, é? Quase morais. Oh, meu Deus, eu estava... Pô, os moos, tem que comentar a street e isto temos aqui para mais um vídeo de CSGO, Capitão. Estou a chorar, meu. Mas é um Capitão de três, Sérgio. E temos aqui o Macarroni, Taito Mor, está aqui, e o Deita-Porque, que sou eu. Próximo. Sério, eu tenho que escolher um, né? Tenho que escolher um Capitão. O Capitão vai ser o Macarroni. Oh, good. Eu ia dizer que já tinha perdido só pelo mapa, mas agora está certo. Macarroni, estás preparado? Toma-se o gajo de uma moto. Macarroni, estratégia. Vamos começar a ronda. Ah, então é assim. Bora. Vamos comprar todos os eagles. Eagles? Não tenho eagles, Zé. Foda-se, é o Raiton-se para foder a estratégia, não é? Ou o Sr. Capitão. Bora. Eu já fui, já fui, Zé. Acertei no posto de amarelo. Errou! Errou! E morreu. O Sr. Capitão, posso ir à frente e suicidar-me? Porque eu tenho que reiniciar aquelas coisas porque estou com 205. Ah, vai lá à frente. O que é que tu tens de carregar porno gay? Dá o corpo para as vales. Pá, é. Tem que levar todas as aquelas. Porno gay te tira boas megas, não é? Ah, é. Estou dentro do mundo. Dê um Hatchot, esse gajo está lá em cima. E aí, Zé, eu saí para pegar na arma e morri. Morri. Quanto segredo? Não sei, não sei se é... Bora lá, bora. 2-0 na paída. Se é o Macarroni, não sei. Não sei. Você acha que vai ser o pior treinador que já... Deu este canal? Talvez, talvez, talvez. Estrito vai matar os outros. Mentira! É, tu consegues, tu consegues. Anda, vá. Acredito que ao primeiro que eu por ser, tu morres. Olha, olha aí em cima de si. Parecem formigas. Um erreur. Estupidez. Errou. Que agarrão. Irru. Vocês vão ver se esses... Coisas e coisas. Eeeeh? Toma. Compra. É para comprar o que vocês quiserem. É para comprar o que vocês quiserem. Eu entendi o que ele falou. Já nem disse para o mesmo, fora. É, estou a ver qualquer coisa com liberação, entendo mais. Ai ai, vamos pelas rampas, pelas rampas. Podem comprar o que quiserem, podem fazer o que quiserem. Ah, vocês não avançam, o capitão é que tem que ir à frente. Quem é aquele? É o... O S3 está dispensado. Ok, agora matou um, voltou. Já está, Zé. Eu acredito em si, você é o melhor... o melhor soldado. Não acertei nenhuma vez. A bomba está em baixo? Ah, Zé, a bomba está à tua esquerda, aí. Desce essa escada à esquerda. Desce, não tem de ir lá abaixo. Não, 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 não. Está na escada, Zé, não atira. Estou estáes a botar. Ah, eu tinha a sua vizinha, Zé. Bate pistola, bate pistola, para cima dele. Eu acredito, bate pistola. Eu não sei. Está dispensado, Zé. Eu não quero mais conversa com o capitão. F***-se. Está a ver? Não fui de pistola. Não sei, vocês só reclamam, mas o capitão está em casa. A outra ali, olha. Está em cima da casa azul. Ai, tudo bem. Olha para nós. Aí é dois, curto. Onde é que tu vais? Dois para um e vão morrer os dois. Onde é que tu vais? Onde é que tu vais? Olha, olha, não avanço. Não vai avanço. Não vai avanço. Não vai. Olha, este a morrer. Está em baixo. Está em baixo, Zé. Está em baixo, Zé. Sabe, eu sou terrorista, Zé. Ah, pois. Não mata com a pistola. Não está em baixo. Olha, como é que falhas estes, tio? Eu jogo isto há cinco meses. Está entre os dois. Tens que avançar-te, não é? Está em baixo, Zé. Seis oito segundos. Vai de pistola, caralho. Está posto. Errou. Estou a sortar. Ai, Jesus. Dois para um. Por amor de Deus. Ok, e agora? Tem que ter uma sombra, Zé. F***-se. Esta aqui, eu não sei. Eu não sei quem meteu aquela smoke. F***-se. Quer dizer, eu já nem sei o que é que é quem vos mandar comprar. Vocês não matam com nada. Olha, vê se é bem almoçado. Não é? Até vem almoçado. Olha, me pê no vento para entender nada. Não, não sei se para onde ir, caralho. Eu disse, vamos voar pelas rampas. Não pelas rampas, não pela porta. Tenta a ser um revolucionário e eu não apoio. Está um adentro, adentro. Vem, aos poucos o meu ping vai descendo. Deve ser da chuva. Não se preocupe, é o ping. Não compro uma neta nova, não. O salário não dá-lhe para chegar para mais. Só dá para salsichas? Então é que pode ser piso nesse fogo. Carlinhos! 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 Olha-me! Ahhh Zé! Aqui é minha direita. Aí, algo-te? Aí, algo-te? Tu viste-te, Silú? Eu dou-lhe a autorização para fazer o que quiser Ele está atrás de ti, não sei o que é que me dá que está atrás de ti Olha é seu Porcurista Até com cento e quarenta mil de ping Foi isso que matou o gajo, não fez tu Muito bem Vamos comprar as mesmas coisas, as mesmas coisas que fizemos na ronda passada Vamos ganhar É funcionou, não é? Já funcionou A tática é que ganha no besta Descobriu o ouro agora Eu vou atrás do Morb Ora é tudo, tudo atrás do Morb Tudo atrás do Morb Tudo atrás do Morb Vamos ver Vai lá em cima, lá em cima Lá em cima Lá em cima tem um tiro ali, lá em baixo Tá? Tá? Ainda não vejo nada Não tenho botão para recarregar, Michael Está lá em baixo a bomba Está batada, na parte de baixo Aqui no B Já é E está uma porta, cuidado Porta com porta É nossa É nossa, é nossa És tu Vem ver meus que gastas reta Esse Homem está a dar saiba Ai que susto Ai foda Não, tu acerta ai meu Não, tu acerta ai meu Está aí em cima o Macaroni Ai o Macaroni, está nas rampas Lá é Macaroni Lá é Macaroni Acho que faz pulinho Macaron, Macaron Macaron Macaron, vai Macaron 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 Macaron, senhor capitão Macaron Físico 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 Aqui? Vai ir para o B não, acenda para ir para o B. Onde? Espera. A bomba está ali, esse gajo está aqui à esquerda. Está aí de trás de conta de mim. Vai, dá-se lá. Informação traumática. O gajo fica todo atrofiado aos ouvidos com as vossas informações. Eu também. É que eu fiz um gajo para ver. Em cima. É que vocês são daí e não dizem nada. Zé, diz-se usar a bomba. Está na... está 23 de vida. Só um tínico. Foda-se! 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 Zé, matei a ronda, mano. Foda-se! Matei a ronda, Zé. E matei três. Você é o bicho mesmo, hein doido? Não sei quem é que ficou aqui. O Yellow... Estou na rampa e aqui não vejo ninguém. Estava fora. Não, Zé. Eu disse para vir-se para o A. Para dentro do A. Não, fizeste dois fora. Plantaram? Burro, meu. Plantaram no A? Já plantaram? Não. Plantaram no B, foram para baixo. Não está ninguém no B? Aí não avisa, eles passam por baixo. Agora a culpa é do Ray. Oh my God. Este tempo. Ei, a Zé vai se foda, Zé. Então, quer dizer, plantam em baixo se vocês não me dizem que passaram um gajo estão a discutir, merdas? Nas vences, nas vences. Nas vences. Por amor de Deus, Zé. Ah, defuso isto. Eu disse, Rayton, defendo com a A. Não se esta a levar. Zé, vocês podem ser discutidos, mas dizer que já passaram para o B, Zé. Puta-se. Ah, não balhada do caralho. Não, não vai ser. Aí um e o outro vem de fora. Direita. E morreu. Porra, Zé. Que puta, man. Porra, que mina da pichão, to ver. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, bicho. Ai, Zé. Tanta falta. Pai. É um paloço. Na granada, puto, pô, gajo. Mas não chegou lá. Foda-se. Ah, nice try, nice try. Andaste a granada um bocado curta. Ai, te foda-se, Zé. Come back. É muito provável. Olha, abriram a porta das escadas do banco de vez. É a bomba. Está outro. Está o Sinabra na garagem. Ai, Zé. Não o vi. Ele viu o meu amigo. Foda-se. É, Zé. Tenho o frango assado à minha espera. Bora lá. Curto. Por isso é que o Guedes está a fazer esta tática de merda que é perder. Curto. Não, não, não. Estou a dizer que tenho o frango assado. Não estou a fazer as táticas para perder. Estou a fazer as táticas para a gente... Já mamava. Já pitava eu um frango assado. Por acaso, um franguinho. Não era? Aquele saborzinho picante. Ai, não. O capitão não resiste. Só para ricos. Só para ricos. Ui, ui. Olha, é o timing. Oh, meu Deus, meu amor. Não sei, não sei. Será que eu existia? Olha, olha. Estão cá fora. Vamos lá. Estão lá em baixo. Estão lá em cima. Estão lá em cima. Olha, olha. Estão lá em cima. Bem. Oh, meu Deus. Ai, o Guedes não ficou. Foda-se, caramba. Estão dizendo que eu estou lá em baixo. Estão lá em cima. Acabou. Eu disse lá em cima, Zé. Eu disse lá em cima. Eu disse lá em cima. Mais pra mim. Eu disse lá em cima. Os canais deles Sejam um gostecinho Se gostaram E digam quem é que querem Que venha para o próximo capitão Por isso Eu não Fui Eu sou o Raitão Peace Tchau